Eu saio na próxima. E você? É o nome do espetáculo do Filipe La Féria, que está em cena no Teatro Político e Amém Lisboa, e que junta em palco Marina Mota e João Baião. Nós fomos espreitar os bastidores e agora vamos levá-lo connosco. Este foi o camarim que eu usei sempre, desde que o Teatro Político e Amém foi reinaugurado para a Mota da Rocaína, isso já há mais de 50 anos. E, portanto, coincidiu sempre ficar com este camarim. É um espaço que é como se fosse já um prolongamento da minha casa, porque estou muito habituado e gosto deste camarim. Vou lá acima fazer o teste de som. Já vai. Dói-nos que nós somos, loucos que nós fomos, da linhazinha. Vixe. Está bom. Até já. Bom dia. Até o bato já tem que estar no pincel. Não é bom. Na realidade, eu não vou ao meu camarim ao longo da peça. Não há tempo. Todas as mudanças são feitas aqui na correria. Eu, no primeiro ato, tenho sensivelmente nove personagens. Oito ou nove. Portanto, são as roupas correspondentes. Sendo que algumas são mais difíceis que outras de vestir. A mãe do João tem um rabo muito grande. Como podem verificar, faço uma espanhola, faço uma sadista. Portanto, há muita peruca a colocar. Muito adereço, muito brinco, muito colar. Por acaso, aqui a minha esposa, a minha Marina, até tira batom e tudo. Ela é uma mulher extraordinária. Consegue fazer isso tudo em três, quatro segundos. Curioso, sabe, eu há pouco esteve a falar com a Marina, que somos os dois. Só nos encontramos antes do espetáculo e no intervalo, ligeiramente. Principalmente no intervalo, não temos quase tempo para parar a segunda parte. Durante o espetáculo, estamos sempre em cena, quando está um, não está o outro. Mesmo quando não estamos os dois, que é uma cena que não vou dizer, porque vocês têm que vir a ver, até a colite era, mesmo assim não nos encontramos. Portanto, é quase um trabalho muito solitário. E são duas horas de completa correria para nós, que somos só dois. E o nosso colega pianista, que umas vezes é o Mário, outras vezes o Miguel. E, obviamente, para os técnicos e para os nossos auxiliares de camarim, que têm que estar muito atentas e muito mecanizadas nas nossas mudanças, porque são segundos. O programa, tudo sobre a Marina Mota e o João Baião. É o programa. Eu saio na próxima. E vocês? Vamos para a sexta-feira de semana sempre esgotados e com o público a vibrar e a aplaudir e a participar, porque esta peça é muito engraçada, porque eles participam e falam também que eu tenho que comprar um pouco, não deixam de ver ingressos e disseram. Aplausos Palavras para aqui e dispensando qualquer apresentação, João Baião, Marina Mota e Filipe Laféria. Olá, amor. Olá, amor. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, quase tão giro. Ai, quer dizer assim? Ai, quer dizer assim? Ai, eu... Estava tão nervoso! E quer dizer assim eu? Olha, senta-te, pronto. Olha, este aplauso é para ti! Para vocês! Ai, querido! Ai, Felipe e Marina, desculpem lá, queres água? Olha o Elias Interativo! O Elias... Olá, Felipe, que eu ainda não tinha... Bem, então vamos lá, primeiro falar da peça. Também estou num estado... Isto é ridículo! Ai, Marina, não consigo te achatar, eu depois fico ao lado dele, então não dizemos nada. Bem, se começa o Felipe a falar, também não fala mais ninguém, já não sei o que é que é que sou a dizer. Ai, meu Deus! O Felipe anda muito calminho! Isso é verdade! O Felipe anda muito calminho! Ora bem, então vá, querido Felipe, eu tive a sorte de ir à estreia desta peça extraordinária. Eu saio na próxima e você. Ninguém sai na próxima depois de ver este espetáculo. Eles os dois são os pretendes de talento. Tem aqui o programa. Ah, meu Deus! Já tenho o meu! Já tenho o meu! A cantar o programa! Bem, vamos... Como é que nós podemos falar sobre este espetáculo? Vender este espetáculo? Imaginem um casal, um casal que nos anos 70 se encontra no metro, no metro ali nas Picoas. Nas Picoas são eles, é a Marina e o João. E vamos assistir à história de Portugal através da vida do casal, dos amores, do desencanto. Mas eles não fazem só o casal, fazem todas as personagens que cruzaram a vida. Portanto, a Marina faz de mãe, faz de velha, faz de rapariga nova, faz de vamp, faz de com ele. E o João também faz de tudo. Faz de criança, faz de uma mulher coitadinha que anda, que é a bisavó, que anda paralítica. Faz de tudo. Olha, é engraçadíssimo. O público ri, há bandeiras despregadas. Ri, chora, é maravilhoso. Chora, emociona-se. E sobretudo vai ao teatro e vai ver e apreciar estes dois génios, de facto, da representação dos grandes atores, que é um orgulho para todos nós portugueses. Temos uma grande... Então não é? Não é? Não é? Sim, é, sim, é. Querida Maria, tu sabes que eu te adoro. Eu adoro a Marina Mota. Portanto, tive a sorte de conhecer a Marina Mota melhor pelo facto de ela ser uma das melhores amigas do João e, portanto, como o João é um dos meus melhores amigos, tudo isso ficou uma família, assim, muito boa. Então, cada vez que vamos a festas, eu fico ao lado da Marina e começar a falar... Fala-te e não... Ou estou a falar de um bocadinho. Eu estou a falar de um bocadinho. Eu estou a falar de um bocadinho. Não me perguntes nada a mim. A Marina diz tudo. Não. Então, calma. Tá, calminha que tu ficas para o fim. Querida Marina, como é que é partilhar um palco com o teu melhor amigo? Vamos. Bom, é assim. Não é a primeira vez. É a primeira vez desta forma tão intensa. Com esta intensidade. Mas, pronto. O que acontece é que, de facto, são duas horas comigo e com o João e o João e eu e o Miguel ou o Mário que estão ali sempre connosco também e já falei dos técnicos que são super importantes nesta peça e as nossas auxiliares de camarim. Mas, de facto, o que existe entre nós, para além da amizade que tu és testemunha e cúmplice, é isso que passa para o palco também. Respeitamos os dois aquela entidade máxima que são estes senhores que às vezes lá estão a vermos, o público. Um ensinador brilhante, toda a gente já sabe quem é também, numa peça que tem uma estrutura muito divertida, de facto. e ter a felicidade de fazer isto tudo com um profissionalão, que é o dono supremo da energia, mas que em simultâneo é das pessoas que trago no peito. Portanto, não pode haver melhor. Pois não pode haver melhor, não pode haver melhor. Não pode, não pode, não pode. Olá, João. Olá, Tânia. Bem-vindo ao Agora Nós. Pronto, minhas senhoras e meus senhores, hoje estamos num Agora Nós com Tânia Ribas de Oliveira, João Baiel. Ah, isto vai ser tão difícil. Eu trocava-me. Ótânia, não é lá para aqui. Não quero, não quero, eu consigo. Esta era o que faltava. Eu vou-te explicar. Eles vão ter que dar um plano vosso. E assim é difícil. Não, mas eu fecho o programa com ele. Eu fecho o programa com ele. Vamos falar de teatro, portanto era o que mais faltava. Eu nunca te entrevistei. Não, mas eu já te entrevistei a ti. Já. Nas brincadeiras que nós tínhamos. É, quando ele se mascara de Beyoncé. Ele mascara de coisas. Britney Spears, está bem. Britney Spears. Vá. Então vamos lá levar isto a sério. Vocês estão os dois sozinhos num palco. Mas com um grande elenco. Com um grande elenco. E o grande elenco é o público. O público é que é o grande elenco. Vocês estão os dois sozinhos num palco com uma exigência muito grande. O que é que representa para ti, João? Depois de tantos anos de carreira e de entrega e de saberes desde pequenino, não é? Aquilo que tu queria ser, que era ator. Muito bom. É muito bom. E nesta altura profissional que estás a viver, o que é que significa para ti que estás a fazer este espetáculo logo com o Marina e com o Filipe? Ah, significa, primeiro que tudo, olha, gosto muito de estar aqui. Ai, olha, por favor. Desculpe esta emoção, nós já não estávamos juntos há... Aqui nem a RTP, não estávamos juntos desde o dia em que tu foste embora. Exatamente. E, portanto, significa muito para já, porque eu e o Filipe Lá Féria temos uma energia muito compatível e eu adoro, eu adoro e sinto-me muito grato sempre que o Filipe me convida para o seu espetáculo. Gosto muito da energia do Filipe Lá Féria, gosto muito da estética, gosto de muitas propostas que o Filipe Lá Féria tem feito. Depois a Marina Mota é, como tu disseste, uma mulher que eu admiro há muitos anos, ainda antes de a conhecer já admirava como artista, e ela de facto é uma artista completa no mundo, do mundo, não é só de Portugal, e depois ter o privilégio de ter esta mulher como amiga, que é uma mulher íntegra, é uma mulher vertical, é uma mulher sincera, é uma mulher única, pronto. Ter a oportunidade de contracenar com o Filipe Lá Féria, a Marina já anda nesta vida dos palcos desde os 10 anos e nós às vezes não nos apercebemos disso, a experiência que esta mulher tem, da sabedoria, da sapiência que tem, e por isso estar ao lado dela é um grande orgulho, mas também é uma grande responsabilidade. Porque exige de quem está com ela, porque ela é uma atriz e é uma profissional muito exigente, e já não sei o que é que quer dizer. E estou um bocadinho nervoso, já estava um bocadinho nervoso antes de vir para aqui, e é isso e isto. Porquê? Porquê que estás nervoso? Porquê que estás nervoso? Porque estou nervoso de voltar aqui, de estar contigo, já não estava contigo há muito tempo, de encontrar muitas pessoas, emocionalmente é muito forte voltar aqui a RTP, porque como toda a gente sabe eu saí da RTP, mas saía bem, não saí em litígio com ninguém e portanto é sempre muito emocionante vir aqui nesta casa ver tantos profissionais e abraçá-lo e sobretudo... Não, e o mais importante... Não, e o mais importante em cada abraço que vou recebendo, sentir que as pessoas, portanto, não se esqueceram de mim e que mantém alguma saudade assim como eu, saudade de toda esta gente. Mas isto para dizer que este espetáculo foi muito exigente por sermos só dois e contar uma história que viaja por um período de Portugal, viaja pela história de um casal, que poderá ser um casal, qualquer um de nós, feito por duas pessoas, dois atores só. Foi um exercício muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque é um privilégio enorme ser dirigido por Friple Férias e estar no palco e ser o primeiro espectador desta grande mulher, ouvi-la cantar, vê-la representar e estar ali a receber tudo isto. Agora vamos falar com o Filipe. Toda a gente conhece de cor as obras extraordinárias que o Filipe tem e que leva à cena e aquelas todas que ainda estão a viajar na sua cabeça e que nós vamos ter a sorte de poder ver. Se Deus quiser. Se Deus quiser, mas vai querer seguramente. Quando estava a pensar neste espetáculo, para eles os dois, para o João e para a Marina, eu sei que nunca teve dúvidas porque os adora aos dois e sabe perfeitamente o que é que eles valem. Mas, Bolas, são os dois. São os dois, não é? Ah, e mais, e o Maestro. O Maestro é uma estreia com o Matouro. O Maestro Mário Rui também lá estava. Eu nem ia ajudar a Marina de Escolar. Se eu também te tocar. É, eu só faria... Estás dizendo, Bola, é incrível. Só faria... Eu saio na próxima e você com a Marina e o João. Porque eu acho que esta proposta só teria sentido com dois grandes comediantes. Eles, de facto, são dois grandes e completos comediantes. E depois há isto. Há o amor que têm um por o outro e que se transmite numa grande cumplicidade. Portanto, há muitas coisas que eles não estão a representar, estão a viver. E dão-se todos. O que eu mais admiro na Marina e no João é que eles não brincam em serviço. Eles dão-se inteiros em cada espetáculo. E o público sente isso. É por isso que esgota o politema. E eu quero que este espetáculo vá ser um enorme sucesso, que já está a ser, mas que precisa que o público vá. Não deixem para amanhã o que podem fazer hoje, lá dizia o público. Ora bem, com razão. Ora bem, com razão. Portanto, o espetáculo é representado de quarta. Vamos todos. Ora bem. Vamos embora, ou cora, vê se estão bem afinados. Ora bem. De quarta, vamos. De quarta a sábado. Às 21h30. Às 21h30. Às 21h30. Às 21h30. Às 21h30. Ai, está muito mal. Está muito mal. Novamente. Vá lá a ver. De sábado. Vá lá. De sábado. É de pé. É de pé. Às 21h30. De quarta a sábado, gente. Quarta a sábado, às 21h30. Sábados e domingos. Às 17h. Isso. Perfeito. Pronto. Pronto. Bravo. Sábado. Pronto. Cumprindo isso. Todas estão aprovadas do casting. Estão, estão. Estão, estão. A reação das pessoas ao espetáculo é também. É fantástico. É fantástico. Riem, riem. Eu acho que nestas tristezas em que nós andamos é preciso rir. E é preciso rir primeiro de nós próprios. Temos muito que preparar de rir. É verdade aquelas gravadas de palmas. Também se ri muito sim ou ri muito de mim. E depois de todas estas situações que o país atravessa e que o mundo atravessa e ao que nos dá para dar uma grande vontade de nos atirarmos ao tejo ou então de rir. Eu prefiro rir e eles também. E fazem rir e fazem felicidade. De facto, o público sente duas horas de grande felicidade. O espetáculo é rápido. Tem transporte já. Ai, acaba tarde. Não acaba tarde. Ah, transporte. À meia-noite já está tudo despechado. Tudo em casa, a dormir. Há metros. Há comboios. Há tudo. Portanto, têm que ir ao teatro. E viva o teatro. E viva o João Baião e a Marina. Viva! 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 O quadro que eu mais gostei... Epá, mas o que eu morri com aquilo foi... Nós podemos contar algumas coisas? Sim, claro! Aquele que... Aquele que tu és coxa. É a prostituta. Eu sou uma prostituta. És uma prostituta e ele está-se a estriar na vida. Ele está-se a estriar. É hilariante. É hilariante. É hilariante. É maravilhoso. Vocês nos ensaios como é que faziam? Como é que se trabalha? Quer dizer, como é que se trabalha com um grande amigo? Eu sei, não é? E com dois, aliás. O Zé Pesa também é um grande amigo meu. Portanto, eu sei o que é trabalhar com grandes amigos. Mas para ti, como é que foram os ensaios? Vocês são os dois atores, não é? Mas também são grandes amigos. Como é que eram os ensaios? Nós... Acho que não eram os dois. Acho que éramos os três a tentar perceber... Pois, claro. Está bem. Qual a melhor forma de criar cada personagem. Exatamente. Porque elas são muitas. Exatamente. Porque temos muito pouco tempo ou nenhum para nos preparar entre elas. Portanto, isto é um género que não há como virmos cá para fora fazer uma reflexão. e agora vou fazer isto, não há tempo. Claro. E tentámos durante os ensaios, porque foram aproximadamente um mês e meio úteis, perceber o que é que poderia funcionar melhor. O facto da senhora ter uma deficiência na perna, isto não foi ideia do Filipe. Ele é que lhe disse, chamou-lhe quase imunda e que era coxa, só não era marreca, porque a marreca andava no Monsanto. É mentira, é mentira. O resto, a forma de criar aquela personagem, acho que também foi inspirador eu ter morado durante muitos anos na rua de São Paulo, no caso de Sodré. Portanto, tive vários profissionais do ramo que me inspiraram, que ainda vivem na minha memória. Com certeza. E provavelmente na mesma rua. Ah, sim, sim. Na mesma rua, no mesmo prédio. Mas é um primo muito grande trabalhar com esta senhora. Porquê? Porque ela nunca se ri. Tu partes logo a rir. Ela também se ri. Eu também. Ela tem uma capacidade de resposta que se fugirmos um bocadinho ao texto, ela tem uma capacidade de resposta ali na altura. Sim, mas ele está sempre a testar. Todos os dias ele tenta dizer coisas novas, principalmente nesse quadro. Ah, nesse! É só um bocadinho. É só uma parte ou outra. E a parte de cantar para ti, João? Como é que foi? É a parte mais... Vocês cantam muito também, não é? Sim. Sim, calma. Comédia musical. Ora bem, atenção a isso. Uma comédia com muita música. Tive muito apoio do Miguel Camilo e do Tiago Isidro, que só... Está bem. Ok. O Tiago Isidro foi o diretor musical e de voz deste espetáculo. Portanto, eles têm sido, já dos outros espetáculos anteriores, eles têm sido uma peça fundamental no meu apoio e, entretanto, agora comecei a ter o apoio vocal com o André Prim, que me tem ajudado muito. Porque a minha parte mais sensível, as pessoas perguntam-me muito como é que tu não te cansas e como é que tu continuas dizendo? Eu, fisicamente, sério, não me canso. Não me canso. Eu não consigo explicar, mas não me sinto, de facto, cansada. Agora, vocalmente, como eu estou sempre a puxar, às vezes fico com a voz um bocadinho mais debilitada. E, de facto, desde que comecei a ter o apoio vocal, sinto-me mais à vontade e eles, o Tiago e o Miguel Camilo, foram fundamentais. Sim. Portanto, de quarta a sábado... Às 20h30. Às 20h30. Sábados e domingos... Ai, que coisa tão boa! Ai, que coisa tão boa! Ai, que coisa tão boa! Foi só assim. Sábados e domingos e às 17h. Porquê? Porque às 3h, às 15h, temos o Aladino. O Aladino com os espectáculos maravilhoso. Ai, que eu falo do Aladino. É maravilhoso. É maravilhoso. Por favor, telefonem, marquem os bilhetes, as reservas. Tenho um serviço de reservas fantástico para o Aladino e, sobretudo, para o grande espetáculo. Eu saio na próxima. E vocês? Nós não. Nós ficamos. Nós ficamos até o fim. Ficam aqui até o fim. É verdade. Nós temos ainda mais alguns minutos de conversa que eu gostava de reservar a ti. Ai, ai, ai. Mas não, mas calma. Não é nada de especial. Já sei. Ai, meu Deus. Centra-te. Já está. Como é que é para ti estar aqui, no sítio onde nós... É exatamente o mesmo estúdio onde nós fizemos o Portugal no Coração. Ai, quanta gente. Durante sete anos e durante grande parte dos quais tu estiveste na SIC a fazer o programa concorrente, não é? Sente que entre nós os dois, nós nunca fomos concorrentes. Mas eu também nunca fui à SIC, nunca me convidaste. Minha querida, como tu sabes... Eu não faço peças de teatro. Não é isso. Nos apresentadores não têm muito... Muita influência, é verdade, nos seus convidados. Quer dizer, podem dar uma sugestão ou outra, mas não têm muita influência nos convidados. Mas como é que tu vives isso de estar aqui no Agora Nós em particular, não é? Porque é um programa que te é familiar por tudo, não é? E mais alguma coisa. Claro, é familiar por tudo. É um programa que, apesar de tudo de ter sido concorrente, é um programa que está no meu coração, porque as pessoas que aqui estão da RTP continuam no meu coração e tu estás na minha vida. Pronto. Para sempre. E, portanto, eu agora só estou aqui porque, de facto, a SIC decidiu que o programa iria terminar, por isso a oportunidade de estar aqui. Mas, obviamente, que nós, os profissionais da televisão, não somos concorrentes uns dos outros, somos colegas. A concorrência, ainda bem que há concorrência porque é a forma de dar a oportunidade ao público para escolher, e o público escolherá os conteúdos que mais gostar. Mas, obviamente, que... O que queres dizer? Sim. Tudo bem. Obviamente que, estando do outro lado, estive sempre um olho em ti, porque uma coisa é, e isso manda aqui também um beijinho a Rita Ferro, uma coisa é... Um beijinho a Rita. Trabalhar, eu adoro a Rita Ferro, uma coisa é trabalhar com amigos que já nos conhecemos, eu já sou amigo da Rita Ferro há muito tempo e nunca tínhamos trabalhado juntos. E outra coisa é ter o privilégio e a sorte, que não é fácil, de fazer uma amizade no trabalho. e isso é uma coisa tão rara, tão rara, porque a nossa amizade foi tão instantânea, instantânea, Ribas de Oliveira, foi tão inesperada e tão completa que, obviamente, estando do outro lado, estou sempre contigo. Sempre. Muito bem. Isto é uma história de amor. Pois é, como é que se explica isto? E eu disse-te, quando foi a estreia da Guarda, eu saio na próxima a vocês, eu estou a cumprir um sonho, que é o facto de partilhar o palco com a Marina Mota, que é uma das amigas de sempre da minha vida. Que é uma mulher que eu admiro e é uma amiga... Daqui a bocado tu beijos na boca. Eu nunca fui de grandes sonhos. Mesmo no teatro, ai meu sonho era fazer o Amuleto Shakespeare. Não, nunca fui. Mas há sonhos que vão pontuando momentos da minha vida. E este sonho, estou a concretizá-lo agora e está a ser maravilhoso. E outro sonho que continua e eu tenho a certeza que vou concretizar, é voltar a trabalhar contigo. Isso de certeza absoluta. Seja onde for. Ai meu Deus. Que tanto é muito difícil. E os senhores da internet, jornalistas, que os vão estar a preparar já. Ai, o João Baião está a dar alfinetadas à SIC e está a mandar... Não estou a mandar recados a ninguém. Isto é uma vontade própria e que vai acontecer. Eu volto... Não, mas já agora que digas aos senhores da internet que se estiveres a mandar recados a alguém também podes, porque tem estatuto para isso. Não é verdade. Não é uma questão de estatuto, não é? Já agora. Não, é que há tantas que... Parece... Desculpem agora. Como eu não sou contratada de nenhuma estação, acho que posso ser a única, posso mandar farpas à vontade. Olha quem importa. É que os diretores das estações não são nem donos do mundo, nem nossos donos. Aliás, eles vão mudando e nós ainda cá estamos. Portanto, não vamos passar a ter uma ideia porque nunca mais nos chamam para ali, que se lixe. Porque a mim quem me paga é o público, sempre foi. E os diretores das estações só nos chamam porque somos úteis. Portanto, deixa lá isto, amor. Diz o que tu quiseres. Já não tenho cuidado para ter esse tipo de dinheiro. Também já estamos no final. Bem, faltam um minuto e meio. Aliás, a ficha técnica está no ar. Ai, já está a ficha técnica. Pronto, eu saio na próxima e vocês aqui. Exatamente. Livre. Força. Vamos lá convidar as pessoas. Estão todos convidados, mas todos convidados para verem a maravilhosa Marina Motti e o maravilhoso João Baião numa peça fantástica. Eu saio na próxima e vocês. Não pode perder. Ora bem. Ninguém vai querer perder. Queres vir aqui para a peça e vais a despedir-nos? Mas é que quando eu saio na próxima e vou ao lado. Acaba lá o som para dizer adeus às pessoas, não é? Ora bem. Não pode perder. Então eu saio na próxima e vou assim e eu voltar amanhã, tu vais à tua vida. Eu vou à minha vinha, mas voltarei outro dia. Qualquer dia. Pronto. Nós vamos voltar. Ai, não posso. Olha, tu mostras as minhas colegas. Não pode ser. Pode? Eu não posso. Continua aí. Não posso. Não pode ser. E pronto, amanhã é sexta-feira. Não pode perder. Adeus João, adeus Tomaz, adeus Pedro. Adeus a todos. Felicidades. Adeus. Exatamente. Marina Motti. Felicidades. Eva Motti! Eu não sei, hein! Adelante do parlamentar. Que Merdo pôk. Tchau, tchau.